Carro V10, agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu estou na Casa das Máquinas, quer comprar uma máquina, quer fazer um grande negócio, então vem para a Casa das Máquinas, que tem para você as melhores ofertas. Olha só esta Kawasaki, é uma Z750 cilindradas, com apenas 26 mil quilômetros rodados, o ano dela é 2012, por 27.900, eu disse, apenas 27.900, mais uma super oferta, Yamaha MT-07, esta é uma 2017, por 29.900, apenas 29.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas. Mais uma super oferta, Harley Davidson, esta é uma V-Road 2016, por 54.900, eu disse, apenas 54.900, agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você esta Honda, é uma Honda SH150 Smart, o ano dela 2017, por 12.500, apenas 12.500, então quer comprar uma motocicleta, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para a Casa das Máquinas, na Marquês de Olinda, a Casa das Máquinas está com as melhores ofertas, esperando por você!